Assistir o jogo da Copa do Mundo e garantir a saúde ao mesmo tempo é um pouquinho difícil porque o brasileiro é muito apaixonado pelo futebol, não é verdade? Mas se você já tem algum problema de saúde relacionado à parte cardíaca, pressão alta, diabetes, se você é fumante, você tem que procurar evitar excessos, né? E aí quando a gente fala de excessos, evitar o excesso de bebida alcoólica, evitar comer em demasiado porque a gente tende a ficar nervoso e aí acaba comendo mais durante os jogos, tende a fazer aquele churrasco com os amigos e o excesso de sal também pode levar a descompensações da pressão. Então ter um comportamento mais moderado em relação à alimentação e à bebida alcoólica principalmente e tentar não se envolver tanto com o jogo, eu sei que essa parte é difícil, diminuindo o estresse, são as dicas de ouro, eu diria, para que você tenha uma capacidade de assistir o jogo de uma forma mais tranquila, sem correr, sem aumentar o risco de você ter algum desfecho ou algum infarto do coração. Eu acho que seriam as principais dicas aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.